Música Nossa, tô chique, né? Nunca gravo um vídeo chique Como assim? Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Cara, mais um dia de vídeo nesse canal Se vocês não perceberam, teve vídeo Se vocês não perceberam, teve vídeo quase todo dia Essa semana Pode ir lá conferir, fala assim Ai, duvido, vai lá ver, pra você ver E hoje, eu decidi trazer um vídeo Que vocês estão pedindo há muito tempo Já tem simplesmente 4 anos Quase 5 anos que eu moro nessa casa aqui Que eu tô morando E eu nunca gravei tudo pelo meu quarto Todas as outras casas que eu morei, eu gravei E aí eu não sei responder porquê Porque eu deveria ter gravado já há muito tempo, né? Antes de começar o vídeo, né? Queria o quê? Que você me seguisse no Instagram Claro, claro Vou fazer meu merchan Meu arroba é Ana Laura Lopes F Me segue lá Que eu posso fotos assim, ó Tumblr Stories do dia inteiro Então vai lá me seguir Aproveita Compra o meu livro digital também Que tá o primeiro link da descrição Não é nem 20 reais Nem 20 reais, tá? E você pode pagar de várias formas Boleto Cartão de crédito Cartão virtual da caixa Dividir Que é contando as histórias mais trágicas Da minha vida toda A separação dos meus pais Minha formatura do ensino médio Foi uma bosta Meu primeiro término horrível Pode ir lá ler ele que você vai amar Certeza Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, tá? Pra gente chegar a 700 mil inscritos Meu Deus, como é difícil Como é difícil Não aguento mais Mas a gente vai conseguir Eu tenho muita fé, tá? Eu tenho muita fé A gente vai conseguir, gente A gente vai Manda aí pra um amigo, tá? Se ele se inscrever Tira um print Posta lá no stories Me marca que eu vou repostar, tá bom? Bom, gente Sem muita enrolação, né? Eu vou mostrar o meu lindo quarto Para vocês Nesse dia de hoje Tá, gente Essa aqui é a minha porta Uma porta bem normal E aqui temos a esquadrinha De não perturbo E o youtuber trabalhando e tal Bate na porta Antes de entrar aí no meu quarto Bate na porta Tcharam! Temos aqui esse barulho bem legal, né? Um alarme Pra quando alguém abrir a minha porta Chegamos! Filha, você é uma peça importante Da decoração Fica aí, tá bom? Bonitinha Essa aqui é a minha cama Tá, meninas? E essa é a minha gautinha, né, filha? É a panda Pra quem não conhece Eu também tenho outra A lua Ela não costuma ficar muito no meu quarto Já a panda só fica aqui Ela só vive aqui A lua fica mais lá embaixo brincando Essa aqui é a minha cama Ela é do tamanho Queen Então ela é bem grande Na verdade eu peguei ela dos meus pais Porque eles Iam trocar de cama Aí eu peguei ela pra mim Ela é bem grande pra mim, né? Como vocês podem ver, ó Eu consigo dormir assim tranquilamente E aí é isso, né? Tem essa coxinha aqui branca Com essa mantinha branca também E assim, eu tenho umas pelucinhas, né? Essa aqui é da Imaginário Que a Imaginário me mandou De Friends Que todo mundo sabe que eu amo Friends Minha série preferida Então eu tinha que ter Quer dizer, na verdade Isso aqui tudo é da Imaginário Esse negocinho também é da Imaginário Que toca música E faz massagem no pescoço O João, meu namorado Ama esse negócio Toda noite ele toca com isso aqui ligado Eu tenho que desligar Ó Deu pra ouvir? Aqui nós temos a Puf Puf Que é a gatinha mística da Imaginário Eu que dei o nome de Puf Puf, tá, gente? Eu ganhei no meu aniversário de 15 anos Ela é muito fofinha e muito boa pra dormir Eu adoro A última pelúcia É a minha nova gautinha Que o João me deu De seis meses de namoro Olha só que fofinha Parece a panda, na verdade E vocês deram várias dicas de nome Incríveis Depois eu vou Eu e o João já Já estamos com os preferidos Mas quando a gente escolher o nome dela Eu falo isso pra vocês, tá? Essa cabeceira aqui, tá? Ela é bem macia Aí eu tenho esses piscas-piscas aqui Que em todo Tudo pelo meu quarto Tem que ter eles O roxo é novo Mas o amarelinho sempre teve É piscas-piscas? Ou piscas-piscas? Sei lá Piscas-piscas Eu coloquei essas Esses piscas-piscas Eu não sei falar Esses piscas-piscas Piscas-piscas Ah, piscas-piscas Eu coloquei esses piscas Só que agora eu tô pensando Em trocar o pisca-pisca Por um LED, né? Assim, em volta da cama Atrás da cabeceira, na verdade Tô pensando Me contem o que vocês acham Porque aí Cada vídeo eu posso pôr uma cor Eu tô querendo muito comprar isso Já tem um tempo Aqui temos a minha cabeceira Quer dizer Criado Aqui é a minha caixinha de som Que eu tava ouvindo música Antes de gravar o vídeo Aqui lá da minha cama Tem esse negocinho Também da Imaginar Vocês podem ver que eu adoro A Imaginar Opa A Imaginar Inclusive vai lá no Instagram deles Comenta assim Vim pela Ana Tá bom? Nesse Instagram aqui É uma caixinha de letras Você coloca as letrinhas Que você quer No caso o João colocou A carinha de coração Jota Né? De João E a Ana Laura Aqui tem todas as outras letrinhas Pra quando eu quiser mudar Aqui tem o álcool 70 Né? No coronavírus Ó Momento de conscientização Importante Aqui é a minha plaquinha Do YouTube E nenhum YouTube No meu quarto Tinha isso ainda O amor da minha vida Eu espero que no próximo Já tenha a de um milhão Tá escrito Congratulations On passing One hundred thousand subscribers Aqui tem esse azinho Que brilha Ele não tá brilhando muito Porque a pilha tá fraca Não vou nem abrir a gavinha Porque tá tudo bagunçado Aqui desse lado A gente já passa Para o guarda-roupa Então gente Esse aqui é meu guarda-roupa Tá? Ele é bem grande Por sinal E se tiver alguma mancha de mão aí É minha mesmo Porque tá um pouco sujo o espelho Ó Lá em cima Eu deixo minhas coisas de balé Bem antigas Que eu nunca mais usei Nessa parte Tá algumas blusas de pendurar E eu organizo por cor Então aqui tem jaquetas Essas blusas mais de sair Aqui eu deixo roupa de academia No caso Não tô indo, né? Tem um tempo Aqui eu deixo as minhas calças jeans E aqui Eu deixo cintos Correntes É... Cadastro de amarrar Na calça Aqui embaixo, ó Bem escondido Eu deixo as minhas bolsas Porque eu tenho três Essa aqui é a minha gaveta de blusas Não dá pra eu abrir ela muito Porque uma vez eu coloquei muita roupa E aí ela caiu E quebrou Aqui É a minha gaveta de shorts, tá? Shorts e calças A não ser calça jeans Mas fica tudo aqui Lá embaixo É a minha gaveta de pijama Que aconteceu a mesma coisa E eu ainda não arrumei Tá quebrado Então eu vou abrir Ali embaixo tem umas botas Que eu não uso muito Então ficam ali mesmo Essa é a segunda parte do guarda-roupa Aqui em cima fica travesseiro Coberta Essas coisas assim Aqui eu tenho os meus vestidos Pendurados Nessa parte maiorzinha Aqui Eu deixo as minhas maquiagens Coisa de unha Coisa de cabelo Isso aqui é uma fitinha Aqui Fica lá atrás os meus livros Tá um pouquinho bagunçado Mas enfim É... Aqui tem os meus lip tints E gloss e tal Aqui coisinha de sobrancelha De unha Umas coisinhas aleatórias De cabelo e tal Aqui embaixo eu deixo Numa cestinha Minhas coisas de banho De cheirinho Tipo Deodorante Body splash Creme Escova de cabelo e tal Aqui nessas duas caixinhas Ficam os meus óculos escuros Ali atrás Tem uma cestinha Com coisa de cabelo Absorvente Umas coisas aleatórias E aqui embaixo Ficam os meus sapatos Tá faltando muito tênis aqui Porque a maioria dos meus tênis Estão lavando Essa é a última parte Do guarda-roupa Tá bem suja o espelho Não liga Aqui tem uns casacos Assim Muito de frio Sabe? Aqui Eu deixo minhas golosinhas Pra ninguém achar Só eu Agora todo mundo vai saber Onde fica Mas enfim Aqui é uma sacola Com todos os meus remédios Que são muitos Aqui Eu deixo Coisa de frio Cachecol É... Toca Luva Essas coisas assim Que eu não uso muito Aqui tem as minhas coisas de cabelo Secador Babyliss Miracul Essas coisas assim Fica aqui Essa gaveta aqui Um pouco bagunçada Que é a minha gaveta de calcinha e sutiã Gente, não precisa ver isso Ai galera Tem a outra gaveta de blusas Cropped e tal Aqui embaixo Tá uma gaveta meio vazia É porque algumas roupas minhas Estão guardadas no outro quarto Porque eu tinha tirado elas daqui Pra arrumar meu guarda roupa Limpar e tal Então elas não tão aqui ainda Não guardei ainda Aqui embaixo não tem mais nada Só tem uma bota ali Que eu também uso só as vezes Então ela fica ali embaixo Lá em cima tem umas coisas assim Isso aqui é a lembrancinha De quando eu era criança Tipo tem coisa de quando eu era bebê Um dia eu posso abrir pra vocês verem Enfim Mais fantasia de carnaval Essas coisas assim Aqui nessa parte Que no caso é atrás da porta Quando você abre a porta não aparece Fica esse negocinho de pendurar roupa No caso tem dois roupões meus E uma blusa do João Que ele esqueceu aqui Sempre esquece Ali embaixo tem uma sacola Com umas coisas que eu tenho que guardar E a minha mala Aqui desse lado A gente já tem a minha escrivaninha Aqui tem a minha agenda Uns cadernos de anotação E tal Aqui a minha TV Né Antes ela ficava na parede Mas aí Ela tava torta Aí eu tirei E coloquei no pé mesmo Mas eu pretendo arrumar isso Voltar pra parede Porque fica me ocupando Espaço da escrivaninha Essas gavetas Estão bem bagunçadas Então não vou abrir não Mas Tem umas coisas avulsas Depois que eu arrumar Eu posso fazer tudo Pela escrivaninha Meu computador Né Álcool em gel Sempre importante Aqui também tem um lixinho De flamingo Aqui na frente da cama Tem esse baú É Eu deixo a minha guitarra aqui Porque eu ainda não tenho Um suporte pra ela Mas dentro dela Fica roupa de cama Aqui do lado da escrivaninha Ó A escrivaninha tá aqui Eu tenho meu piano É um piano elétrico Lindo Maravilhoso Que meu pai me deu de Natal E é onde a mágica acontece Onde eu escrevo todas as minhas músicas É sentada nesse piano Isso aqui é a caixa do meu microfone Aqui do lado A gente tem A minha caixa de som Que eu ligo A minha guitarra Aqui tem joguinho de Playstation O Playstation não tá aqui Meu irmão levou pra casa O meu padrasto Tem esse porta-retrato aqui Com foto de ninguém Aqui é a caixinha Que vê a minha plaquinha do Youtube Tem também esse joguinho Da Imaginarium Tudo meu é da Imaginarium Como vocês perceberam Aqui em cima tem essa prateleira Com coisinhas Eu deixo Essa torre Eiffel do Mickey Lá de Paris Só que quebrou na ponta Tinha uma bandeirinha lá Aqui tá escrito Aqui é uma revista Que eu saí Aqui tem uma torre Eiffel Tem uma caixinha aqui azul Que tem umas coisinhas De cabelo bandana E tal Essas coisas Aqui o meu ukulele da Michael Minha guitarra da Michael Meu ukulele da Michael Meus dois violões são da Michael Tudo é da Michael Gente, Michael perfeito Aqui é a minha cortina E o meu blackout Tem aqui os meus dois violões Um negocinho Que tem uns remédinhos Aqui a minha arvorezinha Eu tô sem ter pra colocar aqui Pra ligar ela Aqui tem alguns livros Isso aqui é um cílios, tá? Aqui é o porta-retrato Que eu ganhei De quatro meses Essa aqui foi a primeira foto Que a gente tirou juntos E essa foi no meu aniversário No show que a gente foi E acabou, gente Esse foi o tour Eu espero que vocês tenham gostado Esse aqui é o meu quartinho lindo Me contem aí Vocês gostam do quarto de vocês? E vocês gostaram do meu? Comentem também Quero saber Comentem também O que vocês acham da mudança Que eu quero fazer Tirar o pisca-pisca E colocar o LED E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me sigam lá no Instagram Que é Arroba Ana Laura Lopes F Se inscreve no canal Pra gente chegar a 700 mil inscritos Por favor, por favor, por favor Deixa um joinha, por favor A gente precisa muito Pra poder crescer o vídeo Crescer o canal Compre lá o meu livro, né Terços Secretos Eu espero muito que vocês gostem É muito barato E tá no primeiro link Aqui da descrição Assiste os meus clipes Adiciona minhas músicas lá Na sua playlist do Spotify Do Deezer Do YouTube Do Premium Enfim O que for Qualquer plataforma de streaming As minhas músicas estão lá, tá bom? E assiste o meu último clipe Também O clipe de problema, tá? O link vai estar aqui Na descrição pra vocês É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau O problema é você Nunca fui eu